Música 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 Dodô, fala pra nós aí Dois gols na partida Deu tranquilidade pro Mec Aí na sequência do campeonato É então, Dodô, a preocupação Era nossa, era essa, né A gente precisava dos resultados Graças a Deus, Deus me abençoou Mas é até porque não fazia um golzinho de falta, né Golzinho não, golaço, né De falta e uma bola ali que o Guilherme Guizão cascou, ela sobrou no meu pé Graças a Deus eu fiz gol também Estamos saindo com os resultados de posição E o Mec vivo na competição aí É, estamos vivos Seja o que Deus quiser agora Valeu É nóis, Deus